Meu cachorro ficou um gés com a manhinha. Voltou e me rejeitou. Aqui, ó. Gente, este ser humano que eu trato assim, desde que voltou da casa de manhinha, tá assim, ó. Amuado, triste, quer voltar, né, nego? Olha como fica. O rabo caído. Ó, filho. Você, meu filho, é meu filho. Vovó, essa é sua avó, não é sua mãe. Manhã, tu roubou o amor do meu filho. Ó pra isso. Ó. Aí fica aqui, ó. Ó. É, minha gente, é triste dizer isso, mas... Pelo bem dele... Ó pra aqui. Ó pra isso. Pelo bem dele, por muito amor que eu tenho a Amy, eu vou ter que levar esse bicho pra manhinha. Porque fala que cachorro escolhe o dono, né? Ele dá amor e carinho pra um monte de gente, mas eles escolhem os donos. Ele tá assim. Ó pra aqui. Ele fica assim, ó. Triste. Abatido. Não quer levantar. Eu jogo brinquedo, ele não pega. Tá vendo? Saudade de manhinha e de língua. Vou levar ele hoje. Filho. Você não quer mais ficar comigo, não? Ó, só piora. Fica se escondendo agora. Ei. Ei. Você vai pra casa de vovó. Vou te levar hoje. Hã? Vai ver Ningo? Quer ver vovó? Cadê vovó? Meu Deus. Ai, gente, fala pra vocês, eu tô arrasado. Tá aí. Sabe por que ele tá assim agora? Mais ou menos alerta. Porque eu liguei pra Ningo. Aí Ningo ficou assobiando. Ele ficou louco aqui. Beijo, meu filho. Que bonito, né, Beck? Que bonito. Compre sua ração. Te dou amor. Né, Beck? Olha pra isso. Você já vai. Mais tarde eu vou te levar. Você vai querer ir embora mesmo, né? Tá mole. Que dureza. Não quer nem comer nem beber água. Desde ontem. Tô com medo e deve ficar doente. Aqui, ó. Tô colocando já a sua ração aqui pra você ir pra casa de sua avó. Aqui, ó. Tio tubarão. Aqui, ó. Sua mala aqui, ó. Pra sair pra casa de sua avó. Vamos conversar. Vamos conversar. Vem. Vem. Bora conversar. Você quer mesmo ir embora? Hã? Quer? Cadê meu beijo Cadê meu beijo Cadê meu beijo de língua Cadê minha lambida Cadê Cadê Tá aí do lado de sua mala, hein Bora Bora, você não já Você não já quer ir Vem, bora descer Olha, melhorou, né Olha, já tá do outro lado do portão Espere Nossa, tá nervoso Vai embora, né É, tá ansioso Olha Que alegria Chocado Cadê meu beijo Cadê Não quer nada comigo Meu beijo Meu beijão Meu beijão Mas eu perdi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu suplei Eu votei mesmo nessa porra Que delícia, que delícia Perdeu, por favor, perdeu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele não fica sozinho Aqui vem criança Aqui a gente brinca Oi, Caixota, você comeu sem beber água? Meu Deus Mas que bom que ele está feliz Ô mãe, você não sabe que ele não gosta? Deixa ele aí que ele tem esse dia só sem comer Te amo, viu, filho E aqui você sabe que seu filho está embora Não, não, não Não Muito bom, né?